A cena chama atenção. Os dois carros batidos em meio ao cruzamento, um até acabou batendo no semáforo. Várias pessoas tentaram auxiliar, mas os dois condutores não tinham ferimentos e recusaram o acionamento das equipes de socorro. O fato aconteceu no cruzamento das avenidas Flórida com a Brasil. O veículo Fiat Strada trafegava pela avenida Brasil, sentido ao Bosque, enquanto que o Gol vinha pela avenida Flórida, sentido à avenida Paraná. Com o impacto da batida, um dos carros acabou rodando e só parou quando bateu no poste do semáforo. A colisão foi registrada por volta das 3 horas da tarde de hoje. Um dos motoristas explicou o que houve. Eu estava subindo a avenida Brasil, o sinal verde para mim, eu fui passando, a menina veio cruzando aqui, o seu nome dessa avenida é... Flórida. Flórida. E a menina cruzou o sinal vermelho e na esquina bateu, não teve jeito. Ela veio correndo bastante, não teve jeito. A hora que eu vi, estava em cima. O sinal estava verde para o senhor? Verde para mim. E ela cruzou. Assim que eu vim aqui, ela falou que não viu o sinal. Ela falou que não viu o sinal, moço. Falei, aí não tem jeito, não tinha como evitar. E ela estava vindo de lá e conseguiu rodar o carro até aqui? Rodou, ela rodou e veio de fácil e bateu aqui. O senhor estava em que velocidade, mais ou menos? Ah, eu estava nos 40, 50, 40 por hora. Porque o sinal estava verde, né? Eu ia passar direto. E ela? Você estava muito rápido. Ah, ela estava mais ou menos isso também. É mais ou menos a mesma velocidade. Estava devagar mais ou menos os dois. Exatamente. Eu não estava muito correndo. Segundo testemunha, os dois veículos estavam em baixa velocidade. Há suspeita que um dos dois tenha passado no sinal vermelho, ocasionando a colisão. A guarda municipal foi acionada para atender no local. De acordo com os guardas, foi apenas danos materiais e os motoristas teriam que entrar em um acordo, já que ambos os carros não possuem seguro. E o semáforo, que parecia estar quebrado, apenas saiu do lugar devido à terra muito úmida. O mesmo já foi restabelecido e continuou funcionando. Ninguém ferido. Vocês já entraram em um acordo aqui? Ainda não. Vou ver o que nós fazemos agora. Tem seguro os carros? Nenhum dos dois. Então vai ter que entrar em um acordo mesmo? Vai ter que entrar em um acordo.